E aí de malaco Ok, ok Calma caralho, Fred, porra Mano, o Fred ficou puto, o que que falaram pra ele? Mano, eu acho que ele ficou puto porque acabou a comida O único take que o Fred não tá comendo, ele derruba a mesa que ele tá puto Mano, olha o jeito que esse puto come, mano Olha o desgraçado, mano, imagina você vai comer uma bolacha Ao invés de você morder ela na boca Você começa a quebrar ela em cima da sua boca Pra ela cair em você Que desgraçado esse macaco, mano, olha esse, que ordinário Ele é genial, porque aí ele aproveita até os farelos Os farelos que caem dele comendo a bolacha, caem dentro da boca dele Ele tá muito mais perto que a gente O que é isso, mano? É a Indy Fox, é a Armored Caralho, mano! Ele devia ir embora Ele devia ir embora Então, olha... Estamos realizando esse macaco A maneira de gravar você... Obrigado.